E aí galera do Atar de Autos, primeiro lugar, obrigado pela audiência. Durante esse intervalo entre Natal e Ano Novo, nós preparamos alguns vídeos para você. E esse primeiro que nós preparamos durante as nossas pequenas férias é a respeito do Kwid, o carro que chegou em 2017 e muita gente se pergunta por que ele é tão barato. Afinal, falava-se que ele até era um carro inseguro, que poderia de repente bater e você poderia sofrer um grave acidente, mas ele mostrou durante o crash test que não. Ele obteve três estrelas no crash test para a proteção de adultos, o que é interessante para o segmento para um carro tão barato. Mas afinal, quais são os segredos para o Renault Kwid custar a partir de R$ 29.990? É o que você vai ver nesse vídeo. Desde já, curta, compartilhe e comente com a gente. Primeiro segredo do Renault Kwid, como a gente sabe, é um carro que foi projetado para o mercado indiano, mas também visando mercados de países em desenvolvimento aqui como o nosso. E um dos segredos é ter 40% das peças importadas da Índia. Ele é fabricado aqui no Paraná, em São José dos Pinhais, mas 40% das peças ainda são importadas. Outro segredinho, cada centavo conta. Aqui estão as rodas. Na verdade, estas bonitas calotas são de plástico, mas parecem rodas de liga leve. E ele tem apenas três parafusos para fixá-lo, assim como era no Renault Gordini e também no Renault 12, o nosso Ford Corcel. Ele tem só três parafusos de fixação. Na versão mais simples, ele não tem o espelho retrovisor interno com a função dia e noite. Só mesmo aqui, no caso da nossa versão Intense, ele tem esse controle. Outro detalhe, na versão de entrada, ele não tem o conta-giros, apenas disponível na versão topo de linha, a Intense. O Up é um carro bem mais caro que o Kwid, como a gente sabe, mas ele tem esses encostos de cabeça e interessos. Isso significa que o banco é feito em uma só peça, e assim é possível economizar um dinheiro também. O motor de três cilindros de 70 cavalos não tem comando de válvulas variável como em outros modelos Renault. E isso acaba refletindo num custo mais baixo. Falando em custo baixo, aqui na parte traseira, nem mesmo na versão mais cara, tem controle elétrico. Apesar dele ter freios ABS, esse disco aqui, o disco de freio, ele é sólido e não ventilado como em outros carros. E assim, ele consegue ser também mais barato. O limpador também é simples em todas as versões e não duplo. Apesar de cumprir bem a sua função, assim a Renault consegue economizar um pouquinho também. Também em relação ao baixo custo, estão estes comandos aqui. Travamento das portas e o controle dos vidros, que está no painel central e não nas portas, ou no apoio lateral, como era esperado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e dos outros que a gente prepara para você com todo carinho. Lembrando que a Tarde Autos está disponível na internet, atarde.com.br barra autos. E também, toda quarta-feira, tem o caderno de veículos que circula em Salvador, dentro do Jornal à Tarde. Obrigado pela audiência, curta, comenta e compartilhe os nossos vídeos, dê sugestões para a gente. Obrigado pela audiência.